O Saber Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso fala sobre tutelas provisórias, disposições gerais da tutela de urgência, tutela de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e ainda tutela de evidência. As aulas são com o professor Sérgio Alfieri. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Meu nome é Sérgio Alfieri, sou professor de Direito Constitucional e Processo Civil e estou aqui com você neste programa para conversarmos em cinco encontros sobre um tema um tanto quanto intrincado referente ao novo Código de Processo Civil. Nesse curso falaremos sobre as chamadas tutelas provisórias. Esse tema representa uma certa inovação do novo Código de Processo Civil, mas nós vamos perceber ao longo do nosso curso que, na verdade, as tutelas provisórias, elas são nossas velhas conhecidas. O que nós vamos aprender ao longo dessas cinco aulas será o novo tratamento que o CPC 2015 conferiu a elas. Neste primeiro encontro, nós abordaremos as disposições gerais acerca das tutelas provisórias. Sem mais delongas, então, vamos iniciar o nosso curso. O nosso curso começa no artigo 294 do novo Código de Processo Civil. O artigo 294 inaugura, lá na parte geral do novo CPC, o tema das tutelas provisórias. Perceba que esse dispositivo, o 294, ele, logo no seu caput, já nos explica que as tutelas provisórias poderão ser fundadas em urgência ou evidência. Acontece que eu quero mostrar para você que essas tutelas, as tutelas provisórias, seja a de urgência e a de evidência, elas já existem há um certo tempo. Inclusive, a nossa Constituição Federal prevê essas tutelas. Talvez não exatamente com este nome, mas eu vou mostrar para você agora que lá no artigo 5º da Constituição, famoso artigo 5º, direitos fundamentais, nós temos uma previsão dessas tutelas provisórias. E aí eu digo a você, vá até o artigo 5º e abra no inciso de número 35. Nesse artigo 5º, inciso 35, você vai encontrar um princípio que é o chamado, famoso, princípio do acesso à justiça. No inciso 35, portanto, você vai encontrar aquela famosa frase, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça direito. Mais ou menos isso que está lá no artigo 5º. Perceba, quando o artigo 5º, neste inciso, fala sobre ameaça de direito, a ameaça de direito não será excluída da apreciação do poder judiciário. Isso significa, portanto, que eu posso bater as portas do poder judiciário para requerer uma proteção a uma ameaça de direito? No fundo, meus amigos, sabe o que isso significa? Isso significa que a própria Constituição Federal já previa, desde 88, as tutelas de urgência. Nós vamos ver, daqui a pouquinho, que as tutelas de urgência, elas se fundamentam essencialmente em um perigo ao meu direito. O meu direito, nesse caso, está correndo um perigo e eu vou pedir ao juiz uma tutela de urgência para proteger esse meu direito? Meus amigos, isso já constava do artigo 5º, inciso 35, da nossa Constituição. Portanto, perceba, além de ser um instituto já com um certo tempo, é cláusula pétrea. Eu ainda digo mais, se você caminhar mais um pouco no rol, no amplo rol do artigo 5º, vá agora até o inciso 78. Sabe o que você vai encontrar nesse inciso 78? Você vai encontrar o princípio da razoável duração do processo? O princípio da razoabilidade da duração do processo? Ou seja, o processo deve ter um tempo de duração razoável, nem mais nem menos. O razoável. Ora, quando a Constituição prevê, nesse inciso, o princípio da razoável da razoável da duração do processo? Meus amigos, isso nada mais é do que uma tutela de evidência. Portanto, perceba o seguinte, além desses institutos já existirem desde 1988, eles são cláusulas pétreas. E digo mais, as tutelas provisórias, o tema central deste nosso curso, as tutelas provisórias, elas têm base constitucional, elas têm fundamento constitucional. Portanto, é claro que esses institutos não poderiam ser abolidos do nosso sistema. Muito bem. Mostrado a você as bases constitucionais das tutelas provisórias, eu gostaria de lhe mostrar um ou dois exemplos de que essas medidas, essas tutelas, já existiam e já eram utilizadas na prática do ponto de vista do CPC antigo, CPC de 73. Vamos pensar num caso envolvendo arresto, uma medida de arresto? Pense o seguinte, imagine que eu entro com uma ação cobrando uma dívida. comum, algo extremamente comum de acontecer na prática. Só que ao longo do processo, eu percebo, eu venho a ter a informação de que o devedor está dilapidando o seu patrimônio. Ele está se livrando do patrimônio para poder se furtar ao cumprimento da obrigação. Quando eu percebo isso, é óbvio que o meu direito corre um perigo. É claro que ele corre um perigo. Então, o que eu poderia pedir ao magistrado para proteger esse direito? Um arresto, uma medida de arresto. Eu peço, juiz, determine o bloqueio dos bens do devedor. Para que ele não possa dilapidar o seu patrimônio. E quando nós chegarmos na fase de execução, eu poder ter garantia do meu crédito. Porque se o devedor não pagar a dívida, eu vou em cima do patrimônio dele. O patrimônio do devedor, via de regra no Brasil, é que responde pelas dívidas. Então, por favor, juiz, determine o bloqueio para proteger o meu direito e impedir o seu prejuízo. Meus amigos, isso nada mais é do que uma tutela de urgência, já a nossa velha conhecida. E a tutela de evidência? Veja, o CPC antigo, de 73, ele não utilizava essa terminologia, tutela de evidência. Porém, a evidência já era utilizada, de certa forma. Pense no caso, por exemplo, de uma busca e apreensão, quando nós estamos no âmbito da alienação fiduciária. Então, imagine que eu comprei um carro financiado. Não paguei o financiamento. O que o banco faz? Toma o carro de volta. Pega o carro para si. Neste caso, nós estamos diante de um caso de evidência. Não há perigo. Não há perigo. Percebam? O perigo, ele é inerente à urgência. Porque no caso exemplificativo que eu dei a você, se o juiz não determinar o bloqueio dos bens, se o juiz não determinar o arresto, o meu direito vai perecer. Agora, no caso da evidência, nós não temos perigo. O banco, por exemplo, ele não vai falir porque eu estou com o carro e não paguei o financiamento. Não. Mas feitas as devidas comprovações, evidente, o banco poderá, com base nessa situação de evidência, de clareza do direito, tomar o carro para si. Meus amigos, feito esse rápido resumo histórico, digamos assim, só para lhe mostrar que as tutelas provisórias, elas não são uma completa novidade no nosso sistema. O que é novidade, é claro, é a forma como o novo CPC sistematizou essas medidas. Mas o instituto em si, a essência desse instituto, isso já existia faz tempo. Muito bem. Eu quero agora começar efetivamente a falar com você sobre o novo Código de Processo Civil. Então, vamos agora ao artigo 294, mais especificamente no seu caput. E eu quero lhe dizer o seguinte. De acordo com o novo Código de Processo Civil, as tutelas provisórias podem ter dois fundamentos. Primeiro fundamento, urgência. Eu peço uma tutela provisória, me fundando em urgência. Ou eu posso pedir uma tutela provisória, me fundando na evidência. Então, o 294 caput, ele já lança para a gente de cara que as tutelas provisórias podem se fundar em urgência ou evidência. Em linhas gerais, porque nos próximos encontros nós vamos dissecar essas espécies. Mas em linhas gerais, A tutela de urgência, ela pode ser uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de urgência antecipada. Repare bem, repare bem. Estou falando de tutela de urgência. A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Qual é o grande mistério, que não é mistério nenhum, da tutela de urgência? É o periculum in mora. Perigo. É o perigo. A tutela de urgência, para existir, ela precisa de um perigo. Um perigo que esteja rondando o meu direito. Que esteja ameaçando o meu direito. Tutela de urgência, e isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o código de processo civil, o novo código de processo civil. Para que o juiz conceda a tutela de urgência, tem que ter perigo. Agora, qual seria então a diferença entre uma tutela de urgência cautelar e uma tutela de urgência antecipada? Eu respondo. Depende da medida que eu vou requerer ao juiz. Depende do que eu quero. Constatado o perigo, portanto, eu sei que eu estou navegando pelo campo da tutela de urgência, eu posso requerer ao juiz uma tutela cautelar se eu quiser uma medida para proteger o meu direito. E o exemplo eu dei agora há pouco. Arresto. O arresto é uma medida para proteção do direito. Portanto, uma tutela de urgência cautelar. Vem da ideia de cautela, cuidado, proteção. Bom, professor, então se a tutela cautelar é para proteger, e a tutela antecipada? A tutela antecipada consiste em, como o próprio nome sugere, antecipar o próprio direito. Guarde assim, na tutela antecipada, eu consigo agora o que só me seria dado ao fim, ao fim do processo. Você sabe que o processo de conhecimento, ou a fase de conhecimento, ela pode ser dividida nas seguintes subfases. Postulatória, ordinatória, instrutória ou decisória. Veja, portanto, que o processo de conhecimento, via de regra, ele é longo, demorado. E somente ao final, como regra, na fase decisória, quando o juiz prolatar a sentença, é que eu vou ter o direito. Na tutela antecipada, eu não quero proteger o direito. Eu quero o próprio direito a partir de agora. Eu peço, juiz, eu não quero esperar até o fim. Eu não quero esperar até o fim. Porque senão eu posso perder o direito. Então faz o seguinte, me dá esse direito agora. E aí o processo segue até o fim. Agora, eu digo a vocês o seguinte. Visto que a tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada, dependendo daquilo que eu quero, eu tenho o outro fundamento da tutela, não é? Que é a evidência. Acabei de mencionar para você que o 294 Caput diz. O fundamento pode ser urgência, mas também pode ser evidência. E a evidência, tutela de evidência, eu reputo um pouco mais simples, porque na tutela de evidência, não há perigo. Tutela de evidência, não há perigo. Na tutela de evidência, sabe o que há? Clareza do direito. Claro, eu não vou poder afirmar que a parte é definitivamente detentora do direito. Eu já vou entrar nessa questão específica. Mas na tutela de evidência, é muito provável que a parte seja merecedora daquele direito. E o Código de Processo Civil, no seu artigo 311, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre as tutelas de evidência. O Código de Processo Civil previu nos incisos, lá do 311, as situações de evidência. Então, se eu estou numa ação e fica configurada uma hipótese de evidência, nos moldes do 311, o meu direito é muito aparente, ele é muito claro. O juiz vai pensar, bom, a parte muito provavelmente tem esse direito. E a tutela de evidência, ela não pode ser cautelar. A tutela de evidência deve ser antecipada. Por isso que eu disse a você que a tutela de evidência é um pouco mais simples. Porque na tutela de urgência, eu posso ter cautelar e posso ter antecipada. Mas a tutela de evidência, eu só posso ter antecipada. Professor, por que isso? Ora, vamos raciocinar. A tutela cautelar, eu não estou pedindo para o juiz uma providência para proteção do direito? Porque existe um perigo? Se na tutela de evidência não há perigo, para que a cautelar? Não faria sentido. Eu não preciso proteger o direito. Eu tenho, simplesmente, a possibilidade de antecipá-lo. Me parece que nós temos uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos a ela? Eu gostaria de saber se existe diferença entre tutela antecipada e julgamento antecipado? Essa pergunta é uma pergunta crucial. Aliás, os doutrinadores de processo civil têm procurado justamente diferenciar esses institutos. Observe o seguinte. A diferença entre eles é muito importante. Na tutela antecipada, eu quero antecipar a satisfação do direito. Na tutela antecipada, eu quero antecipar a satisfação do direito. Mas, no julgamento antecipado, eu antecipo a decisão acerca do direito. Professor, qual é a diferença? A diferença, nós vamos ver daqui a pouquinho, é que na tutela antecipada, eu estou diante de uma medida provisória. A tutela antecipada é provisória. O julgamento antecipado? O julgamento antecipado, não. No julgamento antecipado, o juiz visualiza, no caso, que não há necessidade de instrução probatória. Não há necessidade de produção de prova. E aí, o juiz antecipa a decisão. Essa é a grande diferença. Voltando ao artigo 294, agora no seu parágrafo único, eu vou lhe passar a seguinte informação. A tutela provisória de urgência pode ser requerida em caráter incidental ou antecedente. Este é o ponto nevrálgico das tutelas provisórias. Mas eu não vou me aprofundar com você nisso neste momento, porque nós vamos ter uma aula para falar dessas tais tutelas antecedentes. Mas eu só lhe adianto uma coisa. O fato de uma tutela ser incidental ou antecedente, está diretamente relacionada à questão do momento processual da concessão da tutela. A tutela incidental, ela será concedida no bojo de um processo. O processo já está lá, em trâmite, e eu requeiro a tutela. É uma tutela incidental. No caso do arresto, por exemplo, imagine que eu estou na petição inicial, já apresentei, o réu apresentou contestação, e aí, num dado momento, eu descubro a questão da dilapidação do patrimônio. Eu requeiro a tutela. Nesse caso, ela é incidente, porque já está dentro do bojo do processo. Por outro lado, se a tutela for antecedente, meus amigos, essa tutela será concedida antes da formulação do pedido principal, ou antes que o pedido principal esteja completo. Putz, professor, agora deu uma embaçada. Não deu, não. Olha só. O Código de Processo Civil, quando fala das tutelas antecedentes, permite que eu faça uma petição inicial incompleta, digamos assim, inacabada. E aí, nessa petição inicial, incompleta, inacabada, eu requeiro a tutela. Veja que o processo, ele ainda não nasceu, digamos assim. Tecnicamente falando, o processo ainda não começou. Mas o Código de Processo Civil me autoriza a requerer essa tutela antecedente. Tutela de urgência antecedente, antes da formulação do pedido. Então, imagina caso clássico, que estão envolvendo uma cirurgia. A pessoa precisa fazer uma cirurgia para a colocação de marca-passo, por exemplo. Marca-passo caro, importado. O plano de saúde nega. A pessoa é desesperada, porque se não fizer a cirurgia dentro de um curto espaço de tempo, a pessoa pode falecer. Então, o que se faz nesse caso? Bom, nitidamente, uma tutela de urgência. Porque, a partir do momento que a pessoa corre risco de morte, estou diante de um grande perigo ao direito. Então, é uma tutela de urgência. Só que eu não posso, eu não tenho tempo, para elaborar uma petição inicial completa, seguindo os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, juntar documento, aquela coisa toda. Eu não tenho tempo. Porque se a pessoa não fizer a cirurgia, vamos imaginar no exemplo, em 48 horas, a pessoa morre. Não dá para esperar. Então, o que eu faço? Entro com uma tutela antecedente. Eu falo, juiz, é o seguinte. A pessoa precisa do marca-passo. O plano negou. Se a pessoa não fizer a cirurgia, vai morrer. Por favor, juiz, autoriza a cirurgia. Autoriza a colocação desse marca-passo. Depois, a gente discute o resto. Depois, a gente discute. Depois, o processo começa para valer, digamos assim. Mas, por favor, garanta a vida da pessoa. Então, esse é um caso típico de tutela antecedente. E, repito, teremos aulas sobre tutela antecedente. Aula específica. Onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Agora, de cara, eu já te adianto uma coisa. A tutela de evidência, ela só pode ser incidental. Veja que coisa interessante. A tutela de urgência pode ser os dois. Incidente ou antecedente. Posso pedir uma tutela de urgência no bojo do processo, que já começou, ou, nesse caso, apresentar para o juiz uma petição inicial incompleta, digamos assim, e depois eu entro com a ação para valer, digamos. Falando português, claro. A tutela de evidência, não. A tutela de evidência é apenas incidental. Apenas dentro do bojo do processo. E isso, meus amigos, vai ao encontro daquilo que eu mencionei. A tutela de evidência parece ter um tratamento um pouco mais simplificado. Bom, passei agora para você o panorama geral dessas tutelas. Eu faço uma pergunta e eu respondo. Para concessão da tutela provisória, é preciso requerimento da parte ou o juiz pode conceder de ofício? Olhe, meus amigos, me parece uma questão que os doutrinadores processualistas, na sua maioria, estão apontando na necessidade de requerimento da parte. Não é possível o juiz conceder de ofício a tutela provisória. Parece ser o entendimento predominante. Me parece, neste momento, que nós temos uma outra pergunta de um dos nossos alunos. Qual recurso cabível contra a decisão que concede ou denega o pedido de tutela? Ah, é uma pergunta que não poderia deixar de aparecer. Recurso. Recurso é um assunto que não dá para a gente não falar quando trata de processo. Veja, eu digo a vocês o seguinte. Via de regra, via de regra, A tutela provisória será concedida pelo juiz através de uma decisão interlocutória. Como regra, o juiz, o magistrado, concederá ou não tutelas provisórias através de decisão interlocutória. E aí, meus amigos, você pode estar se perguntando. Bom, eu sei que no novo CPC, a sistemática mudou com relação ao recurso de agravo de instrumento. No novo CPC, só caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratem das matérias previstas pelo artigo 1015. Portanto, o trabalho do estudante e do operador de direito, no que tanja esse recurso, é um trabalho de memorização do rol do artigo 1015. Mas fique tranquilo porque eu já lhe dou a informação. O artigo 1015, no inciso 1, prevê que decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias serão atacadas por agravo de instrumento. Então, respondendo à pergunta, o recurso cabível contra a decisão que concede ou denega a tutela provisória é o recurso de agravo de instrumento. Base, artigo 1015, inciso 1 do CPC. Mas eu não poderia deixar de mencionar uma coisa muito interessante. É possível que o juiz conceda uma tutela provisória na sentença. Veja que coisa curiosa. É possível. Nada impede que o juiz conceda uma tutela provisória na sentença. Só que se o juiz conceder a tutela provisória na sentença, o recurso não vai ser agravo de instrumento. Vai ser apelação. Então, cuidado com isso. Se você está estudando para a prova da OAB ou concurso público, por exemplo, isso é uma pergunta, uma pegadinha que pode aparecer. A regra é agravo de instrumento, porque a tutela provisória geralmente é concedida por decisão interlocutória. Mas se o juiz na sentença conferir, autorizar, conceder uma tutela provisória, recurso de apelação. E já que nós tocamos no assunto do recurso de apelação, eu quero lhe dizer, quero lhe passar uma informação interessante. Você sabe, via de regra, que o recurso de apelação, ele costuma produzir o efeito suspensivo. Não é? Ele costuma produzir o efeito suspensivo. Via de regra, portanto, a apelação é um recurso que gera duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Acontece que o novo Código de Processo Civil prevê que, se houver uma tutela provisória em jogo, isso retira da apelação o efeito suspensivo. Caso em que a apelação só será recebida no efeito devolutivo, mas ela não produzirá o efeito suspensivo, no caso da tutela provisória. Isso é interessante, meus amigos, porque isso é um efeito produzido pela tutela provisória, retirada do efeito suspensivo do recurso de apelação. Então, cuidado com isso, porque sem sombra de dúvida, isso é um ponto interessante. Agora, meus amigos, eu quero passar para você duas informações que eu reputo cruciais no estudo das tutelas provisórias. Primeira informação, as tutelas provisórias, quando o juiz as analisa, o juiz analisa em cognição sumária. O juiz analisa os pedidos de tutelas provisórias realizando cognição sumária. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que quando o juiz concede ou nega uma tutela provisória, o juiz não faz isso com base em certeza. nesse caso, o juiz não está decidindo com base em certeza. Ele não precisa ter certeza. Ele deve, evidentemente, analisar se existem requisitos mínimos que autorizam, que possam autorizar a concessão da tutela. claro, também não é possível a concessão das tutelas provisórias indiscriminadamente. Mas dentro do juízo de cognição sumária, o juiz vai analisar aqueles elementos e com base em probabilidade, ele vai decidir. Com base em probabilidade, o juiz vai decidir. portanto, o novo CPC no assunto, na temática das tutelas provisórias, trabalha com graus de probabilidade. E aí, o juiz analisando esses graus de probabilidade, concederá ou não a tutela. E isso tem, meus amigos, uma relevância importantíssima. Sabe por quê? Porque as decisões envolvendo tutelas provisórias, as decisões relativas às tutelas provisórias, não geram, não produzem coisa julgada material. Isso é de uma importância, meus amigos, absurda. As tutelas provisórias não geram coisa julgada material. Nem poderiam. Nem poderiam. porque vejam o nome do instituto que nós estamos estudando. Tutelas provisórias. Se algo é provisório, é porque não é definitivo. E a coisa julgada, a coisa julgada reveste a decisão de imutabilidade. Portanto, são coisas incompatíveis. se eu estou, se o juiz está, melhor dizendo, se o juiz está decidindo com base em probabilidade, não em certeza, porque a certeza o juiz tem que ter na hora da sentença, porque a decisão vai se tornar definitiva. Mas na tutela, ele não tem que ter certeza. Meus amigos, se isso produzisse coisa julgada material, nós estaríamos diante de uma situação muito difícil, uma situação que nós até podemos dizer que poderia vir a comprometer a segurança jurídica. Porque eu não posso revestir uma decisão que foi tomada com base em probabilidade, eu não posso revestir de imutabilidade, de definitividade. E, neste caso, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Código de Processo Civil permite que as tutelas, uma vez concedidas, sejam revogadas ou modificadas a qualquer tempo. A qualquer tempo. Porque, repito, não é definitivo, é provisório. Então, imagine que uma tutela provisória foi concedida, vamos trabalhar com a tutela incidental, que é mais simples, imagine que uma tutela provisória foi concedida dentro do processo. Logo no comecinho, ali na fase postulatória, bem no comecinho do processo, o juiz deu a tutela provisória. Porque, naquele momento processual, o juiz vislumbrou que os requisitos estariam presentes, que seria caso do deferimento do pedido de tutela. Muito bem, o processo avança, o processo caminha. Ao longo do processo, a situação fática que permitiu a concessão da tutela se altera. e o juiz percebe que aquela situação fática que originou a tutela desapareceu. A parte que requereu a tutela, portanto, não mais precisa dela, porque houve uma alteração. O que que o juiz pode fazer independente de pedido? Revoga a tutela. revoga a tutela. A qualquer tempo. Não há o menor problema disso. Tudo isso que nós estamos falando, cognição sumária, ausência de coisa julgada material, possibilidade de revogação ou modificação da tutela a qualquer momento, até mesmo sem requerimento da parte, tudo isso, meus amigos, está diretamente relacionado ao fato de que nós estamos caminhando numa área do processo que é escorregadia, onde as coisas podem mudar. Veja, é claro que se o juiz concede uma tutela provisória e chega no momento da sentença o juiz percebe que nada mudou, é claro que o juiz poderá eventualmente converter essa tutela que antes era provisória em definitiva. Claro, isso é possível, isso é possível. Mas aí, meus amigos, eu vou dizer para vocês, é preciso muito cuidado quando a parte requer a tutela, porque nós vamos ver em aulas posteriores que se ela requerer a tutela e isso gerar algum tipo de dano, vai haver responsabilidade. Portanto, deve-se ter muito cuidado e não se requerer essas tutelas de forma leviana. Bom, caminhando um pouco mais no nosso estudo, eu quero, nesse exato momento, tratar com você sobre uma regra envolvendo competência das tutelas provisórias. Competência. E essa regra de competência das tutelas provisórias, ela vem prevista para a gente no artigo 299, artigo 299 do novo CPC. lá no artigo 299 do novo CPC, eu tenho a seguinte regra, se eu estou diante de uma tutela provisória incidental, qual é o juízo competente para analisá-la? Bom, aí, a gente tem que analisar o seguinte, se é uma tutela provisória incidental ou incidente, eu já expliquei, esse tipo de tutela é concedida no bojo do processo, o processo já existe, já tramita, já caminha, eu requeiro a tutela, o juiz concede. Muito bem, a tutela incidente não apresenta dificuldade, porque pelo 299 será competente para analisar o pedido da tutela o juiz da causa. Então, é claro que isso não oferece para a gente nenhum tipo de dificuldade, é o juiz da causa que vai analisar. Agora, por outro lado, e se nós estivermos diante de um pedido de tutela antecedente, como fica? Para quem eu peço a tutela antecedente? E aí, vem comigo, lembra, se a tutela é antecedente, ainda não há processo? Se a tutela é antecedente, ainda não há processo. Ok? Porque eu ainda não tenho aquele pedido principal. Lembra disso? Tutela antecedente é a formulada antes do pedido principal. E aí, por que eu peço a tutela antecedente? O 299 também responde isso. E é simples. Será competente para analisar o pedido da tutela antecedente? O juízo competente para analisar o pedido principal. Simples assim. Simples assim. Então, veja como é importante essa base que nós estamos construindo. E eu até sugiro a você para facilitar o seu estudo, facilitar o entendimento, a compreensão da matéria, que você utilize um esquema, faça um esquema das tutelas provisórias para você não se perder. Porque a tutela provisória, ela vai se ramificando e é natural que às vezes a gente embaralhe um pouco o pensamento. Sobretudo porque o Código de Processo Civil utilizou duas terminologias que são muito parecidas, que é a tutela antecedente e a tutela antecipada. E tem muita gente confundindo esses institutos. E eles não podem ser confundidos. portanto, a tutela antecipada, lembre-se, eu estou querendo a antecipação do direito, seja a tutela de urgência ou de evidência. Então, na tutela antecipada, eu quero antecipar o direito. agora, na tutela antecedente, meus amigos, na tutela antecedente, isso se refere ao momento de concessão da tutela. Se a tutela é antecedente, isso significa que ainda não há o pedido principal formulado. Lembra do exemplo que eu dei para você do marcapasso, da cirurgia. Ok? Portanto, não confunda em que pese. Trata-se de nomenclatura que a confusão às vezes é muito frequente. E ainda sobre essa questão da competência, o parágrafo único do artigo 299 diz para a gente o seguinte, competência das tutelas em grau recursal. porque sim, nós podemos ter tutela provisória em grau recursal. E aí o 299 no parágrafo único diz assim, a competência no caso de recursos para tutela provisória será do órgão competente para analisar o mérito. Mesma regra se aplica aos processos de competência originária dos tribunais será competente para analisar o pedido de tutela o órgão competente para analisar o mérito. Me parece que nós temos mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos a ela? Olá, meu nome é Júlia e eu gostaria de saber se a suspensão do processo gerá automaticamente a suspensão da tutela. Pergunta boa. Pergunta boa. e aí? Suspensão do processo de forma automática suspende também a tutela? Olha que interessante. Você sabe que o Código de Processo Civil tem uma regra sobre suspensão dos processos, causas que podem acontecer que eventualmente gerarão a suspensão do processo. E a pergunta é suspendeu-se o processo automaticamente a tutela provisória estará suspensa também? A eficácia, os efeitos da tutela provisória automaticamente estarão suspensos junto com o processo? a resposta é não. A resposta é não. Porque o Código de Processo Civil, ao tratar sobre esse tema, ao tratar sobre esse assunto, o Código de Processo Civil diz que a suspensão do processo por si só não suspende a eficácia da tutela provisória. Portanto, em regra, ainda que o processo esteja suspenso, a tutela provisória continuará produzindo seus efeitos. Salvo, porque em direito nós sempre temos um salvo, sempre temos uma exceção, e aqui não poderia deixar de ser diferente, salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. Porque o que eu disse a você é que não se trata de uma situação automática. A suspensão do processo não irá automaticamente suspender a tutela. Mas, se o juiz suspender o processo e der uma decisão determinando a suspensão dos efeitos da tutela, aí, evidentemente, haverá essa dupla suspensão dos efeitos e da tutela. eu ainda lembro a você uma coisa importante. Conforme eu disse agora há pouco, para se conceder uma tutela provisória, geralmente, geralmente, o juiz o fará através de uma decisão interlocutória. interlocutória. Vimos, inclusive, que essa decisão interlocutória, ela será passível de ser atacada por agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 1, do CPC. Só que eu lembro a vocês que a decisão que concede ou denega ou modifica a tutela provisória, ela deve ser fundamentada. Portanto, o juiz, quando conceder uma tutela provisória, quando negar uma tutela provisória, ele deve fundamentar sua decisão. E isso é importante, porque não é porque nós estamos diante de uma decisão tomada em sede de cognição sumária, onde o juiz decidirá com base em probabilidade e não com base em certeza que ele poderá tomar a decisão sem fundamentação. Trata-se, inclusive, eu lembro aos senhores, de um direito constitucional. As partes têm direito constitucional a uma decisão judicial fundamentada. falando português, claro, dizer o porquê. E isso é importante, sobretudo, para o recurso. Porque, através dos fundamentos da decisão, e isso não é algo específico das tutelas, mas, em geral, o recurso será lastreado, será embasado, nos fundamentos utilizados na decisão. Logo, meus amigos, eu digo a vocês o seguinte, o estudo das tutelas provisórias trata-se de um dos pontos mais intrincados atualmente do novo CPC. Inclusive, diversas são as incertezas a respeito desse tema. Conforme eu demonstrei no começo da nossa aula, não se trata de uma novidade em si. Não se trata de uma novidade em si. Mas a sistematização, essa sim, foi inovada pelo CPC. E eu ainda lhe digo uma coisa, você poderia me perguntar, professor, com essas tutelas provisórias, com essa nova sistemática, nós tivemos a extinção do processo cautelar? Porque se você atravessou a faculdade de direito, se você ingressou na faculdade de direito há uns anos atrás, como eu, que me formei ainda sob a vigência do código antigo, muito provavelmente o seu professor de processo civil, seu professor de teoria geral do processo, deve ter mostrado para você que nós tínhamos aquelas três grandes espécies de processo, aqueles três grandes grupos, três grandes faixas, conhecimento, execução e cautelar. O processo cautelar foi extinto? Cuidado, meus amigos, nós até podemos cogitar que o processo cautelar foi extinto de forma autônoma, não haveria mais o processo autônomo, mas cuidado, porque medidas cautelares ainda são possíveis. Com isso, meus amigos, chegamos ao final da nossa primeira aula de tutelas provisórias no novo CPC, aula essa que conversamos sobre as disposições gerais. Antes de eu me despedir, vamos ao resumo desta aula para que a gente possa sintetizar os principais pontos estudados. Veja bem, nós começamos a nossa aula falando sobre os fundamentos das tutelas provisórias. Nós vimos que, de acordo com o artigo 294, as tutelas provisórias podem se fundar em urgência ou evidência. Tutela de urgência sempre pressupõe a existência de um perigo ao direito, ao passo que, na evidência, o perigo é dispensado, mas nós temos uma situação em que, na evidência, trabalha-se com um alto grau de probabilidade do direito. Nós vimos também, ao longo dessa aula, que, no que tange aos momentos para a concessão das tutelas, nós podemos ter tutelas concedidas em caráter incidental ou antecedente. As tutelas incidentais são aquelas que são concedidas no bojo de um processo já existente, ao passo que as tutelas antecedentes são requeridas ou concedidas antes do ajuizamento do pedido principal ou quando este pedido principal ainda está incompleto. Cuidado, portanto, para não confundir tutela antecipada com tutela antecedente. A tutela antecedente se refere ao momento. A tutela antecipada se refere a o provimento que eu quero. Na tutela antecipada, eu quero a antecipação do direito. Quero que aquilo que me seria dado ao fim seja dado no começo. Nós vimos também que as tutelas provisórias são analisadas em sede de cognição sumária. Portanto, o juiz ao decidir não trabalha com certeza, mas sim com graus de probabilidade. Uma decorrência extremamente importante disso é que as decisões envolvendo as tutelas provisórias, via de regra, não fazem coisa julgada material. analisamos também o recurso cabível contra essas decisões. Via de regra, com base no artigo 1015, inciso 1, a tutela provisória poderá ser atacada através de agravo de instrumento, a menos que ela tenha sido concedida na sentença, caso em que deverá ser atacada através de apelação. Conversamos ainda sobre competência para a concessão das tutelas. Vimos a regra do artigo 299, tanto seu caput como parágrafo único. Vimos que no caso das tutelas incidentais, a competência será do juiz da causa. O processo já está tramitando e a tutela incidental será requerida ao juiz do próprio processo, sem nenhuma dificuldade. No tocante às tutelas antecedentes, será competente o juízo que terá competência para analisar o pedido principal. Em sede de recurso, vimos que também é possível as tutelas provisórias e vimos que nesse caso elas serão analisadas pelo órgão que tem a competência para analisar o mérito da questão. Como uma pergunta que foi feita muito bem colocada, a suspensão do processo não gera de forma automática a suspensão dos efeitos da tutela. O Código de Processo Civil é expresso nesse sentido. Não é, portanto, uma suspensão automática. Todavia, se houver decisão judicial nesse sentido, evidentemente, haverá suspensão da tutela. Meus amigos, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que eu tenha conseguido aclarar, ainda que de forma sucinta, as peculiaridades gerais sobre as tutelas. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. E eu lhe convido para a nossa aula de número 2, onde nós analisaremos com mais cuidado as tutelas de urgência. Um forte abraço e obrigado. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. e-mail